Fala aí pessoal, hoje o vídeo é sobre os mil quilômetros da Crosser Hoje eu resolvi pegar uma estrada com ela, já fiz a revisão dos mil, eu esperei amaciar o motor para poder pegar a estrada Vamos lá, bom, eu estou gostando bastante da moto, ela ficou, superou até minhas expectativas Como ela tem menor, menos cilindrada e menor potência do que a N-Max, eu achei que isso seria um problema Mas até que não, nos primeiros dias, nos primeiros quilômetros que ela estava com o motor bem amarrado, eu senti bastante a diferença de potência dela para a N-Max Mas agora que ela já está com 1.200 e pouco, quase 1.300 quilômetros, estou fazendo essa viagem aqui, ela já está bem solta Hoje mesmo eu estou fazendo uma viagenzinha de aproximadamente 400 quilômetros, irei e volto Não sei se o vídeo vai sair antes ou depois desse Bom, os freios dela O dianteiro é muito bom, o ABS funciona muito bem Já precisei usar o ABS já umas 3, 4 vezes e respondeu super de boa O freio traseiro é um pouco borrachudo Pelo menos eu acho isso bom, porque aparentemente não tem tanto perigo de travar Você pode pisar até que vigorosamente nele e ele não trava Ele é bem borrachudão A altura dela no começo eu estranhei bastante Eu tinha a N-Max que era baixinha né E agora já estou plenamente acostumado com ela, com a altura dela Eu tenho 1.80m, tranquilo Eu fui me familiarizar mesmo com a moto Depois de uns 700 quilômetros rodados com ela Os primeiros 700, 800 quilômetros aí eu sofri bastante para me acostumar Não por ter marcha e a N-Max sem automática Não, não é isso, é questão da altura mesmo Passagem nos corredores No começo eu estranhei bastante, até cogitei cortar um pouco o guidão dela Mas agora já estou perfeitamente acostumado Não vou cortar o guidão, vou deixar como está A iluminação dela, o farol é bom Eu já usei ele à noite A primeira impressão tinha sido ruim Mas agora, depois de andar um bom tempo aí com ela Eu estou gostando do farol Assim atende as expectativas, tratando de uma moto de baixo custo Uma moto popular A suspensão É simplesmente fantástica Eu nunca andei numa moto com uma suspensão tão confortável que nem essa Ela é muito macia A suspensão aguenta bem aí Qualquer situação Os pneus também são de uso misto Perfeitos também para a terra, para o asfalto Em relação ao consumo Isso daí fica difícil eu falar para vocês agora Porque eu estava utilizando só álcool E no álcool eu estava fazendo 26 por litro Entre 26 e 28 Aí nos últimos abastecimentos Eu comecei a colocar uns 2 litros de gasolina Porque eu estava usando só álcool E estava forçando o motor de partida E forçando a bateria Aí eu coloquei um pouquinho de gasolina E melhorou Agora você bate ali no botão De ligar a moto E na hora da liga Antes ela ficava um pouco pesada E aí depois que eu fiz essa mistura De colocar uns 3 litros 2, 3 litros de gasolina E o resto de álcool Que inclusive consta no manual isso Que se você tiver dificuldade na parte da frio É para fazer isso Ela está fazendo 20 km por litro Mas aí eu estou desconfiado Que não seja esse o consumo real Nessa viagenzinha aqui que eu fiz Eu parei agora num poço ali em Águas de Lindóia Fiz o... Mandei encher o tanque Eu tinha rodado 220 km E nem tinha acendido ainda O trip fuel Não tinha nem entrado na reserva E aí coube 10.8 litros de combustível Como pôde entrar tudo isso de combustível Você não tinha nem entrado na reserva E a reserva dela são 3 litros Esse tanque eu não sei se tem 11 ou 12 litros Porque no site da Yamaha diz que tem 11 litros E no manual da moto 12 litros Mas que seja Não importa se são 11 ou 12 litros O que importa é que Seria impossível caber ali 10.8 litros E não ter entrado o trip fuel no painel Então é complicado né Então não... Preciso de repente refazer essas médias aí Eu vou tentar agora Abastecer num outro posto Umas duas vezes aí Pra refazer os cálculos É muito estranho isso de fazer 20, 21 por litro Nessa mistura de álcool e gasolina Mas claro Se continuar desse jeito Eu vou voltar a utilizar só o álcool Ou só a gasolina Bem que só a gasolina Eu acho que não compensa muito não Porque o que vai rodar a mais A gasolina é cheia de álcool Tem 30% de álcool a gasolina Então o que adianta Dá melhor usar só o álcool mesmo Então nessa questão do consumo Eu preciso fazer mais alguns testes O banco dela No princípio eu achei bem duro Porque eu tinha na N-Max o banco Comfort Mas agora eu tô plenamente acostumado com ele Já tô bem tranquilo Hoje mesmo Essa viagem aí que eu tô fazendo Já deu aqui umas 7 horas de viagem até agora E agora tá começando a doer um pouco a bunda Mas as costas tá tranquilo Não tá doendo não Tô bem sossegado Vamos ver o que mais aí Bom Embreagem dela Os engates precisos Embreagem macia No trânsito da cidade Ela é bem ágil Na estrada também Ela é tranquilo Ela se mantém a 100 por hora De boa Na estrada Ela chega até Eu consegui dar 121 nela Mas isso na descida Meio que plano Quase que descida Sabe aquelas descidas bem levinhas Mas sem ser descida Ela chega a 110 Mas tá ótimo Uma moto dessa não tem estabilidade Pra correr mais do que isso A proposta dessa moto Não é essa Não é correr Então eu acredito que a velocidade De cruzeiro dela aí Seja por volta de 90 90 por hora É uma velocidade ótima de cruzeiro Mas na rodovia dos bandeirantes Que o limite é 120 Eu vim andando O percurso todo A 100 110 Ela é uma moto muito leve Muito fácil Depois que você Pega o jeito dela Pilotá-la Como eu disse No começo estranha um pouco Por causa da altura Que é muito alta E por curiosidade Eu tô na Cidade de Itatiba No interior de São Paulo Eu fui até Monte Sião Já é perto de Orofino Minas Gerais Uma viagem hoje Sozinho E aproveitando pra Gravar esse vídeo Dos primeiros mil quilômetros Com ela Bom A revisão Eu paguei 87 89 reais Uma coisa assim Em que eles trocam Óleo E filtro Essa revisão Eu não costumo fazer As revisões Da concessionária Eu costumo sempre Fazer tudo em casa Mas dessa vez Excepcionalmente Eu Eu levei Porque Eu falei A primeira revisão Eu ainda não peguei Estrada com a moto Nada Então se der Sei lá Algum problema Em motor Em câmbio Até o 5000 Que é a próxima revisão Bom pessoal Eu vou parar sempre dando Os problemas aí Então eu vou finalizar o vídeo Aqui na garagem Do prédio mesmo É um pouco escuro aqui Mas só pra completar O que eu tava falando É em relação ao Consumo de combustível Ó Eu já rodei Um bom tanto A mais com a moto E agora tá com 1767 km Aí quando eu cheguei Aqui em São Paulo Eu troquei De posto Aí eu abasteci E E ela fez 27 por litro Aí agora Eu fiz um novo Abastecimento já Eu já rodei Até agora 108 km E desceu Um negocinho só A autonomia dela Com o tanque Dá em média E antes de entrar Na reserva Uns 220 km Mais ou menos Isso no álcool Tá Eu parei De utilizar A gasolina Porque já esquentou Aqui em São Paulo Então ela tá Batendo aqui Pegando Quer ver? Então Então não justifica Eu ficar colocando Os 3 litros De gasolina Realmente Naquela fase De compensação De estar misturado Álcool e gasolina Pode ser que A injeção eletrônica Tenha batido Um pouco de cabeça Pra tentar Acertar a mistura E por isso Tenha consumido mais Mas mesmo assim Não justifica Porque os números Da quantidade De litros Que entrava No tanque Com a quilometragem Percorrida E com o espaço Que tem no tanque Não fazia o menor sentido Nesse meio tempo Eu instalei Aqui o Carregador USB E 12V Tem aqui Um botãozinho Ele tá ligado Direto Na bateria Mas isso não é um problema Porque a moto Não fica na rua Tá? Se ficasse na rua Aí sim Eu teria que Ligar No 12V Pós-chave De ignição Poderia ter feito Isso Só que eu teria Que eventualmente Descascar algum fio Alguma coisa Eu não quis Na buzina Eu tentei ligar Mas não deu certo Não sei por que No pós-chave Aqui Só funciona Quando a gente Aperta o botão Na buzina Diferente Do que eu fiz Na NMAX Mas enfim Tá ligado Aí eu deixei Isso aqui Ainda solto Porque eu ainda não sei Se eu vou Deixar aqui E aqui E aqui Eu preciso ver O melhor lugar Isso aqui Eu aproveitei Da NMAX Eu não ia colocar Esse Porque isso aqui Quando Como ele é fechado O celular esquenta E ele acaba travando Mas em contrapartida Aquele que é Que é aberto É muito caro Custa quase 100 reais Então Deixar isso aqui Mesmo por enquanto Na revisão Lá na Yamaha Eu nem pedi E eles resolveram Aqui o problema No cavalete central Que eu instalei Para quem acompanhou O canal Viu que quando eu instalei O cavalete central Eu estava pegando Aqui na balança Tanto é que até Arrancou aqui O adesivo Aí eles pegaram Colocaram isso daqui No lugar Sem nem eu pedir É isso que eu gosto Muito da Yamaha Porque eles Sabem tratar O cliente muito bem A relação Que usa agora Na crosser É da marca Riffel Corrente Com o ring Que são os retentores Eu procuro lubrificar A cada 200 300 quilômetros Eu limpo Lubrifico E A moto está com 1700 quilômetros E eu ainda não precisei Esticar a corrente Ainda está Legal Depois vou fazer Um outro vídeo Mostrando como Que eu Limpo E lubrifico A corrente Sem fazer sujeira Não precisa Fazer uma sujeira Imensa Para fazer Esse serviço Aqui Desde quando eu Comprei Essa moto Eu só limpei Eu só lavei Ela uma vez Enfim Eu prefiro Deixar ela mais sujinha E tal E chama menos atenção Recomendo a todos Uma moto Excelente Para a cidade Uma moto Excelente Para a estrada Claro Não sei Para a estrada De repente Quem for viajar Com garupa E carregando Alforges Aqui do lado Carregando Bauleto Como que ela vai se comportar Mas para quem Viaja sozinho Tranquilo Muito boa mesmo Essa moto Aqui Ela atendeu Totalmente As minhas Expectativas Extremamente satisfeito Com ela Uma moto Econômica Faz 27 no álcool Macia Gostosa Confortável Motor A mecânica Extremamente Confiável Esse daqui É um motor Que não quebra Por isso Até que eu falei De fazer Só a primeira Revisão Na Yamaha E as demais Fazer em casa Porque Isso daqui É Você trocando Óleo Direitinho É um motor Para a vida Toda Isso daqui Não quebra Nunca É um outro Detalhe Só Que eu esqueci De falar É em relação Ao câmbio Às vezes Quando você Quer reduzir Rapidamente De segunda Para a primeira Às vezes Dá uma encavalada Não são todas As vezes Mas se você Tentar passar Direto De segunda Para a primeira Ele encavala Mas no restante Assim O câmbio Ele é Bem macio Beleza Então Acho que Essas são As considerações Que eu tinha Para fazer Agora E com Mil e setecentos Quilômetros Rodados A moto É muito Boa E recomendo Sim A todos Beleza Um grande abraço A todos E até o próximo E até o próximo Obrigado.